Música 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 Mua guaba. Pia, Dr. Mufu Mbwani Lips. Opsia Andrew Hano. Mua guaba. Pia. Mua guaba. Mua guaba. Mua guaba. Mua guaba. Mua guaba. Pia. Mua guaba. Pia. Mua guaba. Pia. 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 Amém. 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 Se inscreva no canal. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 A CIDADE NOVA 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 In the name of the Father And the Son of the Holy Spirit Amen Amen In the name of the Father and The Son and menu of the Holy Spirit Amen do you know what you said to me naaa, a great little bread do you know what you said a bread and you see a weird baby what you said to me 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 what you said Daniel B b Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. E aí O que você está dizendo, se inscreva no canal, se inscreva no canal, consider your apparatus, consider your apparatus, porque a gente, hoje ela vem, você não fala sobre isso, não, 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 E você vai ser o que? O Lata Beos. Se você vai vir, nao ura, ura vila, nao progão e ao progão e teia, afís e a praga, e eu não progão e a esse, e você vai ser o que? O Lata Beos. O Lata Beos, Eu passei a um estipes. o que Deus está fazendo? 3, 2, 1, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 11, 12, 13, 13, 14, 19, 20. Arqu Kranken, MFF, Dijia e na Yesu Yesu, Dr. Edykãi Nse, Sebuah wana mentele 1971. Sebuah, Ejumamia vana mentele 2011? Não se reforçam, não se reforçam de fora, não se reforçam de forma uma ameaçada. Não adianta, não adianta, não adianta. Não adianta, não adianta. Não adianta. Não adianta ela, não adianta que ela está tenda a família. Mesmo que ela é um dado. O que você quer dizer? Mas a sessão, é a sessão, se tiver um número, como o Nome se diz como o Nomea é que o Nomea é o Nomea horas na semana toda, o Nomea é nada, o becas diz o o Nomea é um número, o becas diz o Nomea é um número e o Nomea é um número e o Nomea é um número e exigindo assim O que estamos falando nós temos nós como você está num dos meus irmãos ela tem como você tem a ver a vida assim você sabe que eles vão ver isso agora é essa que você faz tempo para ele ele diz que ele não faz tempo para ele você diz que ele não fez mentoring ele diz que ele não faz tempo para ele E eu sei que é uma coisa entendida. E a uma coisa que eu faço muito bom. Eu vou falar em Jesus. Eu disse que eu sei que não é uma minha casa. Eu vou começar a sair de casa. Eu vou transformar o meu dinheiro onde eu vou fazer com a família. Eu vou transformar o meu dinheiro onde eu vou fazer com a família. Não vou transformar o meu dinheiro onde eu vou transformar. transformação Amém. O que é o que é o que é o que é? E onde é o f Signo? You return to Your Dad's house. E o é meu irmão? É o que a minha mãe não me ensanou quando eu não me engano. É, eu te interio, eu te interio. com, o que é meu irmão? É o que está acontecendo? É só te interiores do Senhor! Eu não me engano? Eu te interiores do Senhor. Nós vamos te interiores para o seu limite para o meu filho. Além disso, o Senhor sustentou o que você aumenta o que você aumenta o que você aumenta o que você aumenta o Senhor Jesus Christo me disse Ele diz, 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 Deus te ama Você significa que a minha conversa é um dia, que eu não posso dizer, que eu não posso resolver. Então, como você não pode fazer isso ? Você não pode fazer isso ? Eu não posso fazer isso ? Muita vida é o que você não pode fazer isso ? Não vai seguir nenhuma peça do mundo. Mas o senhor vai falar. O pessoal disse que ele disse. Olha, o homem é de lá. 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 Ache por 2… Totalmente. O homem é de lá. O homem é de lá. O homem é de lá pra fazer. O homem é de lá. O homem é de lá. Amém. 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 Amémhas. Amém. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço e um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.